e essa semana eu tive aí a a experiência de dirigir esse jipe aqui um dia de um tremendo de um dilúvio galera a chuva era aquela em dia primeiro de janeiro em são paulo maluco é um daqueles passeios né que eu costumo fazer quando eu encho o saco de ficar em casa eu pego meu carro e põe ele na rua põe nas marxinais na estrada aí vou dar um rolezinho né só para desestressar aquela história não precisa de destino só precisa ir né entrar no carro e mano tava andando de repente galera começou a cair um toro que você não enxergava muita coisa não inclusive teve uma hora que eu entrei numa saidinha da marginal já vi que tava tudo alagado ali já tá os carros todos parados com o leque ligado alguns dando ré eu fui e dei uma ré também voltei né aliás não sei porque que os caras insistem em deixar marginal com aqueles muros né a marginal poderia ser toda sem muro tá ligado você poder mudar das diferentes pistas né às vezes você tá numa pista tá travada tem a outra que tá livre mas você não pode passar para ela porque tem um muro no meio foi interessante né ter essa experiência de ver o barulho né da chuva a gente ouve praticamente só o barulho da água caindo nos vidros né não tem aquele barulho grande da água caindo no teto que às vezes em alguns carros acontece de ter né e bom desempenho do carro na chuva em si né ele andou bem assim não tem nem muito falar né que tava em pelas cidades mais baixas né obviamente como toda SUV o fato de você estar em cima te dá uma certa vantagem de visibilidade né que é normal para qualquer SUV não apenas para o Jeep né e assim manter espaço dos carros carros em volta né procurar andar de uma maneira bem né tá todo mundo enfileirado na faixa ali põe na faixinha do lado desde que não esteja alagado nem nada e aí vai andando até achar o sol olha lá até você é incrível aí se você tá no local tá um dilúvio aí você anda alguma pouca distância assim às vezes nem é muita distância e você já já vê que a chuva começa a diminuir né e no carro em si tá super tranquilo super estável né não vi nenhuma treta nenhum problema assim só aquela coisa que acontece mesmo do carro ele dá aquela segurada né no momento em que você passa em alguma posse e tal mas isso não é nem peculiaridade de Renegade de SUV de carro nenhum né qualquer carro que você venha na velocidade você pega uma poça ele dá uma segurada é óbvio que você não vai vir a 110 120 por hora né você tá ali uns 50 60 ali 70 no máximo você chega na poça dessa ele dá aquela travada né é claro que eu sempre procuro dar uma reduzida na velocidade nesse momento até para não correr o risco né de uma acoplanagem nem nada nesse sentido é muito legal ver a água voando para o lado do carro né isso é uma coisa muito legal que eu me divertia com isso entendeu nem de sempre desde que eu tirei minha carta vejo uma poça assim desde que não tenha muita gente ninguém perto né para se molhar passa na poça ali com o carro e dá aquele chua coisa legal que é aquilo em outra coisa que eu gostei muito né e tô me adaptando agora esse cruise control você poder colocar a velocidade que você quer ali né eu tive um carro só antes do Renegade que tinha isso que era um Fox eu usava muito adorava essa função no Renegade agora que eu peguei o jeito né da forma de armar ele de desarmar né então é muito legal e às vezes até conforme você vai você vê que ele não tem aquele adaptativo né você tem que fazer no manual então às vezes você vê um carro andando na sua frente você vê que ele tá reduzindo velocidade você já vai ali reduz uns quatro cinco quilômetros por hora no cruze control eu isso também ajuda bastante na economia de combustível né que não fica aquela situação que o carro tá correndo tá voando e aí você pisa no freio não você vai desacelerando ele acelerando gradualmente né lembrando sempre que a nossa querida CPU do carro ali a como é que chama aquele negócio lá tem um nome né a ECU né que falam que é o negócio que controla ali a aceleração controla a frenagem do carro conforme você usa ela ela é muito mais eficiente né injetar e cortar combustível do que você com seu pé então isso também ajuda na redução de consuma só não sei até onde os botões né se os botões uma hora de tanto usar eles não dá um defeito eu acho que não né vamos ver tô usando por enquanto sem treta sem estresse né uma coisa muito legal é você ver em câmera lenta para onde a água vai né no limpador ali como é que ela joga e aí né galera aquela história né bom acho que para essa semana aqui foi uma semana legal de rodar com carro dá para ver né pelas posição das gotas aí que o negócio que eles fizeram lá na concessionária da como é que chama aquilo lá vitrificação né deu uma segurada boa na água você vê que o carro depois de pegar esse dilúvio todo olha só como é que fica a água né fica só umas gotinhas no carro não fica aquele negócio assim com umas poças e tal e são gotinhas bem pequenas né isso daí eu achei interessante também de ver porque o que eu tô fazendo no carro né ele fez essa vitrificação quando veio e toda semana quando eu abasteço eu passo naquele lava jato né do próprio posto e aí o carro fica sempre limpinho né nunca acumula sujeira essa é a minha ideia e também aspiro ele né com frequência eu vejo cair um pozinho já para dar uma aspiradinha nele para deixar o carro sempre limpinho né acho que isso é legal contribui para o conforto né com o carro e deixa que é muito chato você ter o carro sujo né que aí você vai sair com o carro você encosta sua roupa nele e suja a roupa não gosto desse tipo de experiência mas no mais mas acho que é isso essa semana aí foi legal né foi assim eu voltei com o carro mais para ir em farmácia né como sempre mercado enquanto não acabar enquanto não tomar vacina da covid né meus do carro vai ser esse de vez em quando pegar uma estradinha aí só para desestressar um pouco sabe quem gosta de carro entende isso né você entrar no seu carro sem destino e colocar em uma estrada e sair andando sem descer do carro nem nada você vai lá na frente e volta tá ligado tipo circuito né de fórmula 1 então basicamente foi esse uso aí dessa semana tá certo tirando essa chuva aí né que eu peguei foi um fato um pouquinho diferente né foi uma semana de uso normal e o consumo do carro ele deu uma surpreendida muito positiva né que eu lembro que ele tava com um detalhe que ele não mostrava nem a pau ele nunca mostrava autonomia do carro tá certo e às vezes ele demora um pouco ainda eu encho o tanque ele demora um pouquinho para o mostrador ir lá e mostrar que tá cheio tá ligado o tanque isso aí demora né mas olha só essa semana aqui eu rodei 141 quilômetros a média de 10.3 km por litro no álcool né a média total do carro a 600 desde que eu peguei né 613 km rodados e 6.9 km por litro né mas essa média de 10.3 está ótima né galera eu acho que tá muito legal aí para o carro né pelo que a gente vê a galera aí é um dos primeiros vídeos de review que eu vi um cara tava comentando que o dele tava fazendo 6 quilômetros por litro na gasolina pódio né foi nossa isso é louco o meu do álcool fazendo é claro que aí vai daquela questão da cidade né do uso também é um uso misto que eu faço né ele é urbano mas não é aquele urbano de horário de pico de voltar do trabalho nada disso então isso também influencia e o fato do câmbio ser manual também ajuda bastante enquanto eu bem satisfeito com jipe eu tô louco para tomar vacina velho para pegar esse carro botar na estrada e ver qual é que é ir para umas praias e para uns lugares legal né mas eu acho que vai mais uns três meses aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí